Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar do curso básico de engenharia clínica numa versão voltada para hospitais que eu vou realizar esse final de semana no IPH. Então esse vídeo é destinado ao público em geral, mas também aos alunos que vão fazer esse curso, que se dispuseram a fazer esse curso. Então esse curso, ele é resultado de centenas de apresentações e cursos semelhantes que eu fiz ao longo da minha carreira e sintetizei um conjunto de informações, de conhecimentos importantes para aqueles que querem saber um pouco mais sobre isso, querem saber para onde ir, o que fazer, como fazer as coisas, quais são as dificuldades. Então a gente começa o curso com conhecimento mútuo. Eu me permito que vocês me conheçam o mais profundamente que for necessário e também quero conhecer vocês, entender vocês, porque uma das vantagens do curso presencial é o network e são aquelas entregas customizadas que você consegue fazer para cada aluno dependendo do interesse de cada um. Então como as nossas turmas no IPH não são grandes, são turmas que atingem no máximo 15 alunos, é possível a gente trabalhar desde o primeiro coffee break, passar pelo almoço, coffee break da tarde e trocar ideias que é muito importante. Então como veem muitos profissionais de diferentes áreas, eu digo assim, existem muitos profissionais que têm interesse nessa área, que vão desde engenheiros, tecnólogos, técnicos, enfermeiros, médicos, advogados, engenharia clínica, como vocês vão ver, tem uma série de desdobramentos. E cada um deseja atuar num segmento, numa direção e cada um tem um conjunto de conhecimentos prévios, uma infraestrutura prévia que pode ser muito bem aproveitada para atuar nessa, naquela ou uma outra profissão, outra área de atuação ou mesmo criar uma área de atuação, porque engenharia clínica não acaba, ela não tem fim, é uma coisa que vai continuar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Então assim, é muito interessante e para mim é importante, para a gente ganhar tempo, e vocês vão ver que é uma coisa mais dinâmica, é importante que você deixe claro para nós, para o grupo todo ali, o que você está fazendo ali, onde você quer chegar, quais são os seus pontos fortes, os pontos que você acha que você precisa melhorar, o que você está buscando no curso especificamente, ou de maneira geral, porque tem vários tipos de interesse e essa é uma coisa que acontece nessa categoria de cursos, que são os cursos livres, que enfim, ele está aberto para quem estiver disposto a se integrar num processo de trabalho por um período de 16 horas, vocês vão ver, a gente vai almoçar, a maioria vai almoçar junto, tem uma padaria muito legal ali perto, tem branche para o pessoal que acorda um pouco mais tarde e tem o almoço propriamente dito, que ali tem algumas variedades muito legais. Então pessoal, é isso aí, tragam suas dúvidas, se alguém quiser avançar um pouquinho, estuda a RDC 02 de 2010 da Anvisa, entenda ali que todo estabelecimento assistencial de saúde deve possuir um plano para gerenciar as tecnologias de saúde que ele faz uso e precisa desse plano em operação, esse plano funcionando, ou seja, esse plano operando. Então vocês vão entender um planejamento tecnológico e vão entender o gerenciamento, ou seja, a colocação desse plano em marcha e tudo mais, todos os desdobramentos. É uma apostila que vocês vão receber de 200 slides, então tem um material muito bom aqui para todo mundo estudar depois e se direcionar, colocar um esforço na área que quer atuar, sozinho, também já adianto que as garantias dos meus cursos são vitalícias, então eu estou sempre aberto a perguntas e um bate-papo complementar nesse caminho de aprender o que é engenharia clínica, de trabalhar para desenvolver, para fortalecer a profissão. Então é isso aí, aguardo vocês no final de semana, sábado e domingo, dia 8 e 9, no IPH, a gente se vê por lá. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo.